Boa noite, é o que eu sempre falo, precisamos de regularidade, então a gente vinha fazendo bons jogos, criando oportunidades, oscilava em alguns momentos, futebol é engraçado, a gente finalizou dois meses lá no cinto e a formização bola bateu na prajinha e ele poderia ter saído na frente do ataque e talvez ele mudasse de ruim, mas quero exaltar o comportamento da nossa equipe, desde o primeiro minuto do jogo a gente marcou forte a saída do Guarani, a gente tem um sistema tático que é pouco utilizado aqui no Brasil, que é um local, ele utiliza quatro jogadores por dentro, um volante, dois meias e uma meia central, que é o tempo de espinha e trabalha com muitos jogadores por dentro, trabalha com jogadores de lado, então a gente bloqueou a minha lateral do campo, bloqueou o centro do campo, tivemos o volume de jogo no primeiro tempo, no segundo, já podíamos ter feito o gol e no segundo tempo a gente conseguiu fazer o vítulo mais forte, conseguiu criar mais oportunidades claras do gol, poderíamos ter feito o gol antes, mas acredito que o placar foi bastante justo, poderia ter sido um pouquinho mais elástico, só para dar um exemplo, a jogada do gol do José, no primeiro tempo a gente fez várias vezes por lá para o campo, teve uma que o Dodô, ele atravessou a jogada, atravessou a jogada e acho que foi o pará, o Guarani chegou atrasado, então não estava faltando o timing da jogada, o melhor posicionamento contra a área da gente finalizar, a melhor escolha também, teve uma jogada também bastante interessante, foi um contra-ataque nosso e ao invés do Guarani ter passado a bola, ele chutou a bola, se partiu do Marlon Freitas e a gente perdeu o gol da finalizar, isso às vezes me deixa um pouquinho irritado, porque a gente chega muito no texto do adversário e está faltando uma decisão, poder decisão melhor, uma escolha melhor no jogar, selecionar melhor jogada, acho que no segundo tempo a gente não conseguiu fazer isso e fizemos o gole bem trabalhado, porque embora já tenha tido o volume já no primeiro tempo a gente não finalizou muito no gol do Clever, já no segundo tempo não, a gente obrigou ele fazer várias defesas, teve até, na minha opinião, uma jogada que houve um pênalti no Meritão antes de finalizar que sofreu uma falta, mas eu acho que está de bom tamanho, está de bom tamanho aqui, como eu falei, essa vitória é uma vitória legal, já vem em cima de uma derrota lá, com um resultado muito dolorido lá em Pelotas, eu acredito que lá em Pelotas não merecia a derrota não, mas é uma frase que eu sempre uso para os meus atletas, a gente está mirando só para pensar na estrela, então se a gente mirasse só na permanência, eu acho que daqui a pouco a gente se acomodaria no momento da competição, o discurso da diretoria permanece, depois do Muto 1, o Botafogo ele retorna na primeira divisão a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o público está se organizando bastante, mas por que a gente não pode sonhar mais alto? Então, o Luta, o Luta 1, estamos próximos do Neto, como eu falo com os clientes ainda, matematicamente a gente concluiu mais um risco, zero, e por que daqui a pouco, se a gente for eficiente, somar um maior número de pontos, principalmente dentro de casa, fora de casa a gente vem jogando bem, com a sessão do Triciúma a gente ser um pouquinho mais, às vezes fora de casa você não pode tomar um golo muito cedo, não pode entrar em placar, então é tomar esses cuidados e de repente a gente, com o apoio do nosso torcedor, somar o maior número possível e de repente descalmar as vagas do acesso, que eu acredito. Eu até havia dado uma entrevista para vocês, dependendo do resultado que nós obtivermos contra o atletico, a gente traz o atletico para a briga, eu acreditava que o atletico só teria duas vagas, se a gente ganhar do atletico, você vai unificar dois pontos do atletico e a gente traz novamente o atletico e ficam duas vagas em atletico. Então, esse é a nossa lançamento agora, vamos voltar para Ribeirão Preto, descansar bastante, amanhã à tarde já vamos trabalhando, já vamos estar trabalhando, para que na quinta-feira a gente possa desenvolver um grande futebol e continuar o atletico.